Fala meus combeiros, sejam bem vindos ao canal Mais Um Combo Aqui é o DMGunho trazendo pra vocês mais um Combo de Notícias Trazendo as novas atualizações do que anda rolando por aí no mundo do RPG E esse vídeo foi um pedido da galera que segue o canal lá no Insta, o link na descrição Segue lá porque lá eu posto as informações bem mais atualizadas e bem mais em tempo real E não seria diferente sobre isso aqui Dá essa moral lá e claro, já deixa o like e se inscreve por aqui também né Dito isso, clica aí hein, tô de olho em vocês E vamos para as atualizações Começando com a notícia mais importante A Wizard voltou atrás na decisão sobre a OGL Não vai mais ter playtest de OGL, não vai ter mudança Eles vão manter a OGL do jeitinho que está E vão criar uma nova SRD A5.1 Então, parabéns pra todos nós da comunidade com a hashtag Open D&D Porque essa vitória foi sim de todos nós Quem diria que faríamos uma empresa bilionária voltar atrás hein E PS, não precisa mais boicotar o filme hein Vamos lá ver que eu quero sim um universo compartilhado igual da Marvel Porque lugares, histórias e personagens tem muita coisa pra gente explorar Vamos agora para a próxima novidade O primeiro livro de 2023 As Chaves para o Cofre Dourado Esse livro novo é um livro de aventuras prontas Serão 13 aventuras na pegada de Reich Pra gente, assalto tipo uma casa de papel Teremos trabalhos em cassinos, museus e na famosa prisão Ravel's End A prisão que vai estar no filme Honra Entre Ladrões Foi mal, eu me recuso a falar rebeldes Essas aventuras servem do nível 1 ao 11 E podem ser jogadas como one shots Ou todas juntas pra fazer uma mini campanha E prometem ser fáceis de encaixar em qualquer cenário Sem contar dicas para o mestre, mapas, inimigos, tudo que a gente precisa Eles disponibilizaram, e eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conseguirem A aventura grátis que é o Prisioneiro 13 Essa aventura se passa nessa prisão, a Ravel's End O que pode ser bem interessante e divertido Só pra testar como vai ser as aventuras do livro Você só precisa ter uma conta no Beyond Clique aí no link na descrição e vai lá que é totalmente de graça Tivemos também a disponibilização dos livros em português E sim, não teve nenhum tipo de anúncio Eu acabei achando por engano E falando nisso, já achei vendendo na Amazon um livro físico E tava por volta de uns 300 reais Já relembrando a vocês O próximo livro deve ser realmente algo mais impactante Que é o Bigby Apresenta a Glória dos Gigantes Esse livro sim, deve ser de fato com um conteúdo bem mais denso Porque tivemos vários playtests relacionados a ele Com raças antecedentes e itens talentos novos e até subclasses Será que esse livro do Bigby se tornará o novo Xanathar? Vamos aguardar pra saber Meus combeiros, essas foram as atualizações de janeiro barra início de fevereiro Já deixa aqui nos comentários Vocês gostam desse tipo de missão? Eu admito que eu nunca joguei nessa pegada Mas se você considerar os jogos que já joguei E as séries que a gente já viu Pode ser bem promissor Já deixa o like, se inscreve no canal E vai seguir o canal no Insta também, hein? Demigunho fica por aqui E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG E aí E aí E aí E aí